Sou rio, sou rio, um sorriso inteiro Sou rio, sou rio, sou rio de janeiro Sou rio, sou rio, do começo ao fim Sou rio, o rio, sempre sorriu pra mim Sou rio de coração, sou rio de cabeça erguida Sou rio, hoje, agora, pra sempre, sou rio pra toda vida Sou rio das ladeiras, bandeiras, bailes e grafiteiros De todos os becos e beiras, sou rio de janeiro O rio de cabeira, cabeira, cabeira O rio de cabeira, cabeira, cabeira No rio de cabeira, cabeira, cabeira No rio de cabeira, cabeira Cosme velho, genho novo, suamengo, leblon Realengo, Ipanema, Vigigal Rocinha, Neme, Madureira, Vila Isabel Mangueira, Santa Tereza, Vigário, Geral Lagoa, Pocotá, Jacarezinho, Alemão Bom sucesso, Jacaré, Paguá, Ilha da Leão Sou rio de janeiro, sou rio de cabeira Sou rio pra se amar de qualquer maneira O rio de cabeira, cabeira, cabeira O rio de cabeira, cabeira, cabeira O rio de cabeira, cabeira, cabeira O rio de cabera, galeira, galeira Baseira, o rio de cabera Mameira Santa Teresa Vigares em geral O rio de galeira, galeira O rio de galeira, galeira, galeira O Rio de Caveira, Caveira, Caveira Sou o Rio hoje, agora, pra sempre Sou o Rio pra toda vida, Caveira Sou o Rio das ladeiras, bandeiras Bares, grafiteiros, Caveira De todos os percos e beiras Sou o Rio de Janeiro, Caveira O Rio de Caveira, Caveira, Caveira O Rio de Caveira, Caveira, Caveira O Rio de Caveira